Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na emulação do Nintendo 64 no Retropie 4.1 no Raspberry Pi 3. Dá para perceber que temos glitches no som, mas de forma geral até então a velocidade dos jogos está muito boa. Aqui encontramos um problema no Cruze USA. Lento e com som bem picotado. Smash Bros, que roda vamos dizer uns 90% em velocidade. O som tem uns glitches. GoldenEarth 007. Momentos de slowdown com momentos de velocidade ideal. Glitches no som. Queer Ancient não rodou. Se seleciona o personagem e quando vai para o jogo ele trava o jogo e sai do jogo. Mario roda perfeitinho. E o Wave Race lento e com som bem travado. E é isso aí. Não esqueça do like, inscreva-se no canal e mais vídeos comparativos em breve. E aí